As estatísticas apontam que o Trickster é o segundo killer menos letal do jogo desde o seu lançamento. Ele não é bom de pressão de mapa, ele é menos eficaz que outros assassinos de projétil e o motivo dele ter sido adicionado no jogo é bem inquestionável. Porém, o verdadeiro grande problema do Trapassa é que ele representa uma grande falha de game design da Behavior e eu vou te explicar o que tem de errado e como nós podemos consertar o galã coreano. Primeiro, as estatísticas não mentem. Em quase todas as tabelas que a Behavior publicou, o Trickster está entre os dois killers com a menor taxa de mortes, juntinho e de mão dadas com a Nancy. Mas tem que ter cuidado ao interpretar essas tabelas, chablauzinho, pois elas são mais um marcador de quão acessível um killer é do que quão forte ele é. Como nós sempre discutimos, a Nancy está bem embaixo na tabela porque a sua mecânica é diferente e porque ela é complicada de jogar no console. Então, isso faz ela ser menos acessível e faz os jogadores desavisados serem amassados ao jogar com ela. Já no caso do Trickster, o fator dele ser difícil de jogar no console também o afeta profundamente. Mas diferente da Nancy, a gameplay dele é similar de outros killers de projétil. Porém, ele é menos eficaz e menos forte que todos os outros killers de distância por precisar acertar seis facas no sobrevivente para tirar um mísero estado de vida. Enquanto os outros precisam acertar apenas uma vez para machucar o sobrevivente. E mesmo o Trickster estando acima da Nancy no quesito letalidade, ele com toda certeza é infinitamente mais fraco que a enfermeira. O Trick-Trick tapa a Nancy Serena como o Fred Mercury está para o Ednaldo Pereira. Um é um cantor lendário que já cementou o seu legado e o outro é apenas o cantor da banda Queen. Pois é, Boysengiel. Segundo os dados, o Trickster não é acessível nem é fácil de usar e ele também não é forte quando ele é comparado aos outros killers similares. Então, quando os desenvolvedores estavam planejando ele, qual a função que eles pensavam que o Trapassa exerceria? No que é que ele é excelente? A resposta é simples. Além dele ser um bonitão, o Trickster é muito bom em te matar rápido no aberto e campar. Só isso. Mas não é possível que os devs estavam pensando que nós precisávamos de uma versão coreana do Booba. Vamos fazer uma engenharia reversa para entender os pontos fracos e fortes do Trickster e entrar na mente do Mathieu Coutet para entender o design do jogo por trás da criação do bonitão. Metade do trabalho do assassino é botar pressão de mapa. Conseguir ocupar os survivals o suficiente para que eles não façam geradores rápido demais é uma habilidade importante para o kit de um killer e no caso do Trickster eu daria uma nota 2 para a pressão de mapa dele. Pois ele depende de pegar dois sobreviventes ou mais desprevenidos no aberto, sem nenhum loop por perto e ele tinha que ter a sorte de liberar o main event, que é o seu poder. E os survivals ainda precisam dar uma chance para ele acertar eles, pois ele anda muito lento enquanto joga as facas. Pois é, é mais fácil encontrar o pé grande que isso acontecer. No quesito perseguição eu daria nota 4 para o Trickster, por ele ser um killer de projétil que não tem o fator anti-loop que outros assassinos da mesma categoria têm. Digamos que você é um hunter, um pyramid head ou até um velho da lancha. Se um survival for passar por uma pallet ou janela, você vai ter a chance de ganhar um hit de graça, enquanto eles estiverem presos na animação de pular janela ou derrubar a pallet. No caso do Trickster, você precisa de 6 faquinhas para machucar um sobrevivente, e enquanto o sobrevivente pula janela, você consegue acertar algo entre 2 e 4 faquinhas, e provavelmente você ainda vai ser lupado por um tempo até você finalmente conseguir machucar ele, fazendo você quase se arrepender de não ter ido jogar de Legion. O Trickster depende muito de você pegar o survival no aberto para você aproveitar de uma das únicas coisas boas que ele tem, que é o fato dele não ter um cooldown pós-hit. Porém, isso tem um lado ruim também. Creio eu que devido ao fato do Trapassa não ter nenhum cooldown pós-hit, ele meio que acaba sendo obrigado a ficar muito lento enquanto ele joga as facas, e isso é um detrimento enorme para sua eficiência. A Huntress fica lenta ao usar o machado porque ela consegue tirar um estado de vida por machado. A mesma coisa com os outros killers de projétil. Então, a inexistência de um cooldown depois de machucar o survival acaba sendo um problema, pois ele também acaba beneficiando o uso do killer para o camping. E se ele é um killer bom de campar, com toda certeza é assim que os jogadores vão usar ele para admirar toda a sua beleza enquanto você estiver no gancho. Ah, e nós temos também o Main Event, que é o poder do Trickster que só ativa depois de você encher ele jogando facas nos sobreviventes. E ao menos na minha experiência, ele nunca ficou disponível em momentos realmente úteis, e quando ativado, o survival pode até usar uma pedra para evitar esse poder mais situacional do que a perk persistência insana. Então, Profits, você está dizendo que ao fazer o game design do Trickster, os desenvolvedores tinham em mente que eles precisavam de um killer com utilidade do Bulba, só que sexy e menos útil? Não, caro mancebo, você está errado, o Bulba é sexy. E eu não acho que o Machucote queria outro killer bom de camping, pois eu tenho uma teoria que o Matiz não vai gostar nem um pouco. A única razão do Trickster existir é para que o DBD alcançasse um mercado novo, a Coreia do Sul. Nós analisamos o killer para descobrir os seus pontos fortes, que são poucos, e se você parar para pensar, o Bulba tem a desculpa de ser um killer licenciado, então o fato da sua mecânica incentivar o camping meio que acaba sendo ignorada um pouquinho por ele ser um personagem famoso. Mas o Trickster, como killer é original, ele precisava conquistar o resto do público ainda. E o fato dele ser um killer de projétil fraco e inacessível já tira os jogadores de console do seu público-alvo. Junto com o fato dele ser fraco e sem pressão de mapa faz ele ser menos apreciado ainda, e o fato dele ser forte para acampar faz ele não ser divertido para se jogar com nem contra. Então, o único verdadeiro apelo que ele tem é a sua estética e o seu background, o que expõe o fato dele ter sido criado puramente para atrair um determinado público. O que não teria problema se o motivo fosse representatividade e ele fosse um killer mais decente. Porém, como faltou atenção na programação do Trick Boy, eu arriscaria dizer que ele só serviu para atrair mais jogadores que apreciam o K-pop e os próprios coreanos. Mas como nós poderíamos consertar o nosso garoto boyband favorito? O Trickster precisa de um rework total. Mas dentro das limitações atuais, a primeira mudança que eu faria seria adicionar um cooldown pós-hit no Trickster caso ele não tivesse main event. Ele poderia dar uma risada depois de machucar o survival e isso seria um cooldown de 2 segundos. Isso parece um nerf, claro, mas é necessário para o próximo buff não ficar muito quebrado, que seria aumentar a velocidade do Trickster enquanto jogar faquinhas para 4 metros por segundo, oposto aos 3.68 metros por segundo que você acaba chegando se você segurar muito as facas. E obviamente você precisa fazer isso para jogar 6 facas seguidas e machucar o sobrevivente. Então, ter uma velocidade um pouco maior é crucial para ajudar isso e o fato dele entrar em cooldown depois de machucar o survival com facas permite que isso não fique muito roubado. Outra mudança necessária seria o controle de quando ativar o main event, de uma forma parecida ao buba ou ao menos parecido com o Oni. Atualmente você pode encher o main event e perder ele se você não utilizar ele logo, o que limita o seu uso estratégico. Então, ao menos fazer ele ficar igual ao poder do Oni, que pode ser ativado quando você quiser, seria uma boa. Caso fique muito fraco, ele deveria ativar um main event de 5 segundos que poderia ser ativado de forma parecida ao Blink da Nancy ou a Serra do Buba, com um cooldown de 60 segundos após o uso. E finalmente, é preciso aumentar um pouco a hitbox das suas facas. Como você pode ver nesse clipe, ele simplesmente não acerta o survivor de onde a Huntress acerta, já que a hitbox da sua machada é uma bolona e por mais que isso seja meio roubado, no caso do Trickster não seria tanto roubado assim, pois ele precisa te acertar 6 vezes para ter algum efeito. Eu deixaria a hitbox da faquinha, no máximo, na metade do tamanho do machado da Huntress, para o pessoal não ficar maluco. E se o Machocote quisesse ver o circo pegar fogo, eu deixaria o Trickboy correr a 4.6 metros por segundo, já que ele fica tendo vários momentos que ele vai ficar a 4 metros por segundo, ou menos que isso devido ao seu constante uso das facas. Então, duvido que ainda assim ele seria OP devido ao seu novo cooldown. E com essas mudanças, o Trickster teria mais do que um motivo para você querer usar ele. Lembrando que eu não sou um desenvolvedor, então estou me isentando caso tenha falado abobrinhas no quesito game design. Mas ainda assim, eu posso dizer com toda certeza que um dos maiores erros de design de jogo cometido pelos desenvolvedores do DBD foi com o Fred antigo, como eu digo no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.